Música Não perca essa grande oportunidade, ligue agora mesmo para 519-9239-9413 e realize o sonho da sua casa própria com o residencial Jane Barbosa. Música Agentes da Delegacia de Tapes e Guaíba, coordenados pela Delegada Liliane Kran, realizaram na manhã desta quinta-feira, 4 de maio, a apreensão de três celulares avaliados em R$ 4 mil na localidade de Roncatripa, interior de Guaíba. Segundo informações, os celulares foram roubados em um estabelecimento comercial no mês de abril deste ano em Tapes. Um suspeito já foi identificado. Os compradores dos aparelhos foram encaminhados à Delegacia de Polícia para prestar depoimentos. Até o momento, ninguém foi preso. A Polícia Civil segue investigando o caso e tenta localizar os outros aparelhos. Música Música